Que é o selate, que não deixa de tarde demais Eu sei que é só esplagar, não fazer força não E o corpo é leitado, então na serana também todinha eu já pedi Aí eu comprei o produto, fiquei 40 minutos e não consegui limpar o teste na serana Se precisar testar os 10 galões, eu testo pra você E na loja do Brasil, se colocar como tirar a mancha, só dá nóis E a gente manda o Brasil inteiro esse produto Ou uma aguinha pra enxar agora Ou então rodo pra rapar, né? Não tem pano, não tem nada aqui Água Só rapar, só pela ver que ele pôs mesmo Tira a sua espata e rapa esse sementinho com a espata ali, ó Não toma mais, assim ele pode agraçar A cor queda vai ficar Aí você raspa com a espata, antes de ver que esse sementinho já tá molho, né? Você passa o dedo e já solta a tinta, ó Aí você repete a de mão, ó Esse aqui é tinta Aí deixou tudo bem seco Aí você joga o pernuzão no pano e vai passando, arrastando, sem excesso Aí fica esse brilho molhado aqui, tá vendo? Tipo em serana É, tipo em serana Aí vai ficar esse brilhozinho, igual quando comprou É, tipo em você, não sabe? Abertura